Receba agora a palavra de Deus Êxodo capítulo 34 Versículo de número 10 Começa no versículo 10 Diz assim, olha Então disse Bom, em cima do então disse aí, da tua Bíblia Tem um temazinho em cima E o que está escrito aí? Então não é você fazendo pacto com Deus É Deus que na realidade já fez um pacto com você Amém, Jesus? Já em outras palavras Está consumado Está estabelecido o que o Espírito de Deus já fez Então disse Eis que eu faço um conserto Farei de diante de todo o teu povo maravilhas Que nunca foram feitas em toda a terra Nem entre gente alguma De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás Veja a obra do Senhor Porque coisa terrível É o que eu faço contigo Guarda o que eu tenho O que eu te ordeno hoje Eis que lançarei De diante de ti Os amorreus, cananeus, eteus, ferezeus, eveus e jebuseus Guarda-te Que não faças conserto com os moradores da terra Onde hás de entrar Para que não seja por laço no meio de ti Amém? Amém, Jesus? Eu vou parar aqui O Senhor Deus aqui, irmãos Ele dá uma direção Na verdade Essa palavra é uma palavra de direção A cada um de nós Primeira coisa que eu vou te perguntar Qual é o valor que você tem para Deus O que você acha de você mesmo Ah, pastor Eu nasci para sofrer Eu nasci não sei para que Eu nasci sei lá para que Eu nasci Bom, cada um aí talvez tenha o seu motivo Para falar a respeito do Espírito de Deus Segura onde nós paramos E vai lá no livro de Salmos 139 Senhor, tu me sondaste Tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu assentar O meu levantar De longe Entendes o meu pensamento Cerca o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que o Senhor tudo conheces Tu me cercaste em volta E puseste sobre mim a tua mão Tal ciência é para mim maravilhosíssima Tão alta que não posso atingir Para onde irei do teu Espírito Ou para onde fugirei da tua face Se subir ao céu Tu aí estás Se fizer no Seol a minha casa Aliás, a minha cama Eis que tu ali também estás Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me sustentará Se disser Dê certo Que as trevas me encobrirão Então a noite será luz em roda de mim Agora pula para o 13 Pois possuíste o meu interior E entreteceste-me no ventre de minha mãe Eu te louvarei Porque de um modo terrível E tão maravilhoso fui formado Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado E entretecido Como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe E no teu livro Todas estas coisas foram escritas As quais iam sendo dia a dia formadas Quando nem ainda uma delas havia E quão preciosas são para mim Ó Deus os teus pensamentos Quão grande é a soma deles Quando você irmãos Não tinha E eu já te falei isso várias vezes Expressão de ser humano Você não tinha Jeito de nada ainda Mas que você estava lá Dentro do ventre Da sua mãe Sendo formado A Bíblia Sagrada diz aqui Que Deus Ele viu todo o seu processo De formação Amém Jesus E ele te escolheu Bom pastor Deus me escolheu para que? Você eu não sei Eu eu sei de mim Agora cada um Deve procurar saber Para que você está aqui O porquê Que você faz parte Desse mundo aqui de viventes Agora Eu te garanto Que ele não te escolheu Para você sofrer Para você padecer Para você estar levando O tipo de vida Que talvez você esteja levando Ele não te chamou Ele não te escolheu Para Bom Até um certo ponto Ali Dali para frente O problema é seu Você que se dane Deus não é assim Amém Jesus A verdade é que ele te chama Para ser vencedor Para ser vitorioso Assim como você Pai ou mãe Que está aqui Quer ver a vitória Dos seus Certo Você imagina Deus E não se esqueça De uma coisa Eu e você Somos Errados e falhos E queremos o melhor Para os nossos filhos Quanto mais o Espírito Santo No que diz respeito A minha pessoa Ou a sua Amém Jesus Bom Mas então Por que Que algumas coisas Na minha vida Pastor Não tem entrado Certo Tem dado errado Não tem Acontecido Do jeito Que eu imagino Que deveria ser Volta lá Onde nós começamos Primeiro Que quando você Toma uma atitude Com Deus Na sua vida Nada vai acontecer Do jeito Que você quer Que aconteça Não existe Servir a Deus Do meu jeito Existe Servir a Deus Do jeito dele Amém Jesus Bom Mas eu não posso Ter direito De escolha Todo mundo Tem direito De escolha Certo Agora eu não posso Plantar um pé De jabuticabas Aqui hoje E amanhã Quando ele crescer E começar a dar frutos Eu colher Manga Certo Eu vou ter que colher Jabuticaba Então aquilo Que eu planto Eu sou responsável Por aquilo Hoje na realidade Hoje Você está colhendo O que você plantou Lá atrás Meu irmão Você vai colher Lá na frente O que você está Plantando aqui hoje Isso Com toda certeza Você nunca se esqueça Que Deus Ele é extremamente Justo Mas a Bíblia Diz que ele Faz um pacto Contigo Certo E qual é o pacto De obediência Eu sempre falei Aqui para vocês Uma coisa E que você já Já sabe isso De cor Alguém chegou Para você E disse o seguinte Resuma A Bíblia Sagrada Para mim Numa única Palavra O que que é Obediência Nada mais Do que isso Certo Não pastor Mas o meu segmento Meu irmão Esqueça Todo o segmento Que você tem Ou que você já Teve na tua vida Eu estou falando Aqui de pai De filho E Espírito Santo Para um homem Para uma mulher Para um casal Para uma família Para uma criança Ser feliz na vida E não precisa Nada mais Do que pai Filho E Espírito Santo Amém Ele diz o que Eis que eu faço Um conserto Farei de diante De todo O teu povo Maravilhas Que nunca foram Feitas Em toda a terra Você sabe o que Deus quer fazer Por você E na vida De outros Através de você Exatamente O que está escrito Aqui Olha Maravilhas Pastor Mas eu Continuo Não entendendo Todo mundo Precisa De uma benção De Deus Eu sempre Disse que Deus Ele não É um Um Espírito Que ele Está Agregado A uma A uma Casta Religiosa Ou aquele Grupo De crente Sei lá o que Nada disso Meu irmão Deus é para Crente É para Católico É para Espírito É para Kardecista É para Ateu É para Atoa É para Qualquer um Todo mundo Precisa De Deus A Bíblia Sagrada Diz claramente Sem mim Disse o Senhor Nada Podeis Fazer Ele faz o pacto De que? De te entregar De te abençoar De suprir As suas necessidades De te ajudar Entendeu? De fazer Com que Aquilo Que na tua Vida Não tem Dado Certo Comece A tomar Um rumo Comece A dar Certo Certo? Porque todo Mundo tem Direito De ser Feliz Na vida Mas ele Cumpre E aí Vem a Pergunta E você Tem cumprido A sua Parte com Deus Ah Pastor Mas eu Não quero Ficar muito Apegado A essas Coisas Não Não é Apegado A essas Coisas Eu já te falei Que servir A Deus É mais fácil Do que sofrer Servir A Deus É mais fácil Do que andar Com o capeta No couro Servir A Deus É mais fácil Entendeu? Do que passar Uma noite inteira Acordado Com preocupação Na cabeça Então servir A Deus Sempre Vai ser Muito mais fácil Até do que Tomar um copo Com água Que requer Toda uma locomoção Motora É apenas Obedecer Irmãos Ele disse Olha eu quero Fazer no meio No meio do povo Mas que povo No meio do povo Que você trabalha No meio do povo Que você vive No meio dos teus Familiares No meio das pessoas Que nunca Nunca deram crédito Na tua vida Na tua existência Ou naquilo que você faz No meio do povo Que sempre achou Que você foi aquele Zero esquerda na vida Ele quer fazer Ele quer te abençoar Quando se fala Deus abençoar Alguém Meu irmão Nunca se esqueça disso É prazer Pra Deus Entregar Pra você Fazer Acontecer Na tua vida Aquilo que tem Falta em você Amém Jesus Ele disse Cadê De maneira que Todo este povo Povo Em cujo Meio está Veja a obra Do Senhor Porque coisas Terríveis É o que eu faço Contigo Não é coisas Terríveis De destruição São maravilhosas Guarda O que eu te ordeno Hoje Então ele já Começa Bom Eu posso te abençoar Eu posso fazer Por você Eu posso dar Um rumo novo Na tua vida Eu posso Posso Alguém pode até Perguntar Bom Mas o que eu tenho Que fazer Eu tenho que deixar Meu irmão Você não tem Que deixar nada Você tem que apenas Obedecer a Deus Ele disse aqui Guarda O que eu Te ordeno Hoje Segura onde você está Vai pra frente Deuteronômio Capítulo 28 Versículo de número 1 Deuteronômio Quinto livro Do Velho Testamento Capítulo de número 28 Versículo de número 1 Acharam? Amém? E será que Esse se Esse se Pode ser Que sim E pode ser O que? Que não Quer dizer Se Pode ser Que você Dê ouvidos E pode ser Que você leve a coisa E continue Levando a coisa Embolada Na tua vida Se Ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Tendo o cuidado De guardar De guardar Todos os seus Mandamentos Que eu te Ordeno Hoje O Senhor Deus Continua lendo Alto Irmãos Olhem Olhem pra mim Por que Que ele não Te exaltou Até hoje Por que Que a tua Vida Continua Esse marasmo De sempre Esse sofrimento Essa necessidade Por que Que você Continua Vivendo Só ouvindo O que os outros Tem pra contar Mas parece Que a bênção Nunca acontece O milagre Nunca vem Pra tua vida Por que Isso Irmãos Ele disse Aqui ó Se ouvires A voz Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Os seus Mandamentos Que eu te Ordeno Hoje Talvez Alguém Aí Né Você não Esteja Com a boquinha Fechada Mas o coração Seu está Falando Mas pera aí Pastor Como é que Eu vou pegar A Bíblia Sagrada Do livro Do Gênesis Ao livro Do Apocalipse Certo Eu vou 66 livros Eu vou te falar Uma coisa aqui Que eu não estou Muito certo Mas mais de 65 mil Versículos Me parece Eu esqueci agora E eu vou guardar Tudo isso É a coisa mais fácil Do mundo Primeiro maior Mandamento Da lei de Deus Qual é Irmãos Me ajuda a lembrar aí Amar a Deus E depois de Deus Amar o teu próximo Como a ti mesmo É fazer pelo teu próximo Aquilo que você gostaria Que fizessem por você Se no lugar dele Você estivesse Será que se ouvires E cumprires Os mandamentos O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas As nações da terra Ele faz o pacto Com você Ele te dá A palavra certa Mas você não quer Cumprir Você quer brigar Às vezes Com Deus Com Deus Meu irmão Não se brinca E de Deus Meu irmão Ninguém Pode ser pastor Pode ser o raio Que for por aí Ninguém Zomba Amém Você tem o direito Não, eu não quero Não quero, tá bom Você não quer Amém Acabou Morre a conversa Nós Mas quando você Entrar para fazer As coisas de Deus Faça certa Sirva a Deus Não no oba-oba No qualquer jeito Não, sirva a Deus Conforme a palavra dele Pastor, mas para servir A Deus Eu tenho que renunciar Não Você tem que renunciar O que não presta As coisas que são ruins E que tem te levado Para o buraco Que tem feito A tua vida Não dá certo É isso A única coisa Que você renuncia Porque o restante Meu irmão Você é feliz Você tem paz Você tem alegria Tua vida financeira É uma bênção Saúde é uma bênção Passa a ser uma bênção Se não é Você vai passear Vai se divertir Vai tudo E muito melhor Do que antes Mas a pessoa Não para Para ouvir a Deus Ele disse O Senhor Te exaltará Sobre todas As nações Da terra Meu irmão Certo Há uma passagem Que se você ler Até o versículo 15 Você vai ver Que ele mandará Que as bênçãos Venham para a tua vida Quer dizer Você está aqui Está abençoado Não Eu vou lá para a Vargem Estou abençoado Hoje Amanhã Eu vou morar em São Paulo Estou abençoado Eu vou para a China A bênção vai junto Ela vai me acompanhar Mas se eu ouço A Deus Volta lá Onde nós paramos Guarda O que eu te ordeno Hoje Aqui ele está falando Lá para o povo De Israel Irmãos Amém Jesus Na época Dos hebreus Ele disse Guardando Hoje O que eu estou Te ordenando Como é que termina O versículo Eis que lançarei Diante de ti Os amorreus Cananeus Os zepteus Ferezeus Zeveus E jebuseus Quem era esse grupo De pessoas Inimigos mortais Do povo de Deus Só Mais nada Bom pastor Mas eu não tenho Inimigos mortais Talvez que você conheça Talvez que você saiba Talvez que você Né Bom Eu nem imagino Que possa ser Certo Mas existe Não fica você Pensando Que todo mundo Gosta de você Porque não gosta Não Não fica pensando De gaiatão De bobão Que todo mundo Te ama Dá tapinha Nas tuas coisas É lindeza Bacana Beleza Que a hora que você Vira as costas Te garanto Que 90% Está tentando Te furar Uma grande maioria E mais Sempre falei Isso aqui Para vocês O pior Gostaria até De nunca Ter que falar Isso Começa Às vezes Dentro de casa Dentro da própria Casa Ele disse Olha Eu vou Tirar Os inimigos Isso Eu estou Te falando Dos materiais E os inimigos E os inimigos Espirituais E aquelas Pragas Decaídas Do inferno Que vem Se não Para matar Para roubar E para destruir Hein E que você Espiritualmente Não enxerga Não enxerga E aquela Pessoa Que tem Inveja De você Que te deseja Mal 24 horas Por dia Que a sua Desgraça O seu tombo Vai ser a vitória Da vida dela Teria mais Coisas Para a gente Numerar Mas ele está Dizendo Olha A única coisa Que eu preciso É que você Me obedeça Nada mais Do que isso É que você Ande Não segundo A igreja Internacional Da graça de Deus Não segundo Que o pastor Ayrton Está falando Certo Mas segundo Aquilo que está saindo Dentro da palavra De Deus E eu já te falei O dia que eu chegar aqui E pregar Qualquer coisa Aqui para você Que não seja Que não tenha Conotação Com a palavra De Deus Levanta E vai embora Porque aí Eu deixei de ser pregador Aí eu estou sendo um bandido Porque de mim Eu não tenho nada Para dar para você Agora aqui dentro desse livro Tem muita coisa Que pode Mudar o rumo Da tua história Da sua vida Amém Jesus Ele disse Olha Guarda o que eu te ordeno hoje Eis que lançarei Diante de ti Os amorreus Cananeus Os eteus Ferezeus Os eveus E os jebuzeus Versículo 12 Guarda-te Para que não Faças Concerto Com os moradores Da terra Onde Onde Hás De entrar Meu irmão Não tem Ligação Entre Trevas E o que? Luz Você chega num lugar Escuro Você não está conseguindo Enxergar um Um milímetro Na frente do seu nariz Você levanta o interruptorzinho Aliás Acendeu a luz Continua Trevas Não continua Você desligou a luz Continua aceso Claro Não continua Então não há ligação Entre uma E outra Certo? Não há ligação Entre erro E Deus Ah não Mas tem alguns Alguns certos Erros na minha vida Que eu até posso Pastor Não Você não pode Não pode Não tem nem Nada Escrito na Bíblia Sagrada Nada Do livro do Gênesis Até o livro do Apocalipse Que dê você O mínimo direito Sequer De cometer um pequeno Ou insignificante Deslize Não existe Pecado Pecadinho Pecadão Certo? Não existe isso Tá? Erro É erro E ninguém Tem o direito Meu irmão De errar Ninguém Mas a pessoa Ela não para Para observar Ela não para 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 ver Ah não Mas é É muito Cansativo Meu irmão Cansativo É sofrer Cansativo É sofrer E eu te garanto Isso com todas As letras do alfabeto Certo? Porque se tem uma pessoa Que conhecer os dois lados Da moeda É seu irmão Isso eu te garanto Eu sei o que é ser Perdido na vida E sei o que é ser de Deus E te garanto mais A minha existência Na presença de Deus Ultrapassa a existência Que eu fiquei Longe Do Espírito de Deus Eu fiquei sem Jesus 20 anos Hoje eu tenho 33 anos Que eu prego a palavra de Deus Amém Jesus? Então é muito mais Com o Espírito de Deus Eu sei o que eu estou te aconselhando Eu sei exatamente O que eu estou te falando A pessoa Ela quer da justificativa Não, peraí Não tem ligação Eu não posso fazer acordo Estou com Satanás Meu irmão Como é que é esse negócio? A Bíblia diz Que aquele ao qual Você se apresentar a ele Esse tal Será o Senhor Da sua vida Não, eu posso ir na igreja Hoje Deus me ajuda Me abençoa Tá, tá, tá Bacana, né Todo mundo quer Eu quero Você quer A humanidade inteira quer Depois chega aqui Faz tudo errado Como é que eu posso Abençoar o Joaquim O Manuel A Benedita O seu Antônio lá Não tem como Não tem como Né O caso que eu fiquei sabendo Essa semana Sujeito Casado Já Um bom tempo Casado Né Sabe aqueles casamentos Que vão embora, né Chega uma hora O cara olha pra mulher E diz Nossa Que coisa A mulher Eu acho que pensa Até que vai falar Nossa Você está mais bonita hoje Nossa Mas está ficando velha Ele não Ele está novinho Do jeito que ele casou 50 anos atrás E continua o mesmo Não mudou nada Aí a mulher Já está esquisita Parece que o rosto Está parecendo Couro de sanfona Tudo enrugado Couro de sanfona E está atrapalhado E parece que essa mulher Engordou Ele continua sendo Arnold Schwarzenegger Da vida Né É aquele sujeito Que se você colocasse De lado Num espelho Refletindo Ele parece um girino Um filhotinho de sapo A mulher Está ruim O cara larga Da mulher E vai lá Porque apareceu Uma coisa linda Na vida dele Aconteceu essa semana Aqui Aqui dentro Da sua cidade Entendeu E pessoas Que se eu falar o nome Talvez você até conheça Porque são pessoas Conhecidas aqui Vou lá Bom E aí Não Aí que Ele encontrou Uma moça De 28 anos Deve ser um amor Tremendo Tremendo Assim Maravilhoso Né Só Deus É que sabe Quer dizer E a família Lá Família Não Não importa mais Acabou Joga no latão Do lixo A instituição sagrada Chamadas de família Não passou Mas tem que entender Que no meu caso O problema é a minha mulher Não O teu caso É um só É você servir a Deus Da maneira certa Da maneira correta Porque aí A felicidade vem A paz vem A tranquilidade vem Você vai poder deitar E dormir em paz Na sua vida Você pode ter certeza disso Amém Jesus A tua vida Aquilo que não dá Muito certo Na tua vida Começa a dar certo Dia Após dia Você passa a conhecer Verdadeiramente O que é ser Uma pessoa feliz Ele disse Cuidado Não faça Acordo com o maligno Peraí Deus disse Não É não É fim de papo Deus sabe o que é bom Para mim Meu irmão Certo Quantas vezes O teu filho A tua filha Quis Fazer alguma coisa Errada Você disse não E por que Que você disse não Não pastor Eu disse não Porque eu conheço A história lá Eu sei que ia quebrar a cara E você acha que Deus é o que Ele conhece muito mais Se Deus Disser sim Bom Então eu vou cumprir Mas ele falou não É não Eu não vou insistir Eu não vou alimentar O maligno Na minha vida Eu estava ontem Lá em São Paulo Conversando até com um pastor E eu disse para ele O seguinte Você vai No médico Faz um exame O médico diz Você tem câncer E esse câncer É agressivo É para matar Certo Digamos que você pega Aquele médico Bem bocudo O que você vai fazer Meu irmão Você vai alimentar O câncer Para te matar Mais rápido Ou você vai procurar Alguma coisa Que extermine Aquilo ali O que você faria Alimentaria Ou tentaria Destruí-lo Irmãos Então você não tem Que alimentar O inferno Também com seus erros Você não tem Que alimentar O inferno Com as atitudes Erradas da sua vida Porque quanto mais A ele você der Alimento Meu irmão Menos certo Vai dar a tua vida Aqui nessa existência Onde Deus te colocou E ele te colocou Para você reinar Amém? Volta lá em Deuteronômio 28 Volta lá Deuteronômio Capítulo de número 28 Aí ele começa Aqui olha Versículo 2 E todas essas bênçãos Virão sobre ti Te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor Teu Deus Bendito serás Tu na cidade Bendito serás No campo Bendito o fruto Do teu ventre Teu filho Tua filha Tua família Amém Jesus? O fruto da tua terra O fruto dos teus animais A criação das tuas vagas Rebanho Das tuas ovelhas Quer dizer Até o teu trabalho Alcançado por isso Bendito o teu cesto Amassadeira Bendito serás Ao entrares E bendito serás Ao saíres O Senhor Entregará Os teus inimigos Que se levantarem Contra ti Feridos diante de ti Por um caminho Sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão de diante de ti O Senhor O Senhor mandará Que a bênção Esteja contigo Nos teus celeiros Na tua casa No teu trabalho Na tua família E em tudo que puseres A tua mão E te abençoará Na terra Que te dera O Senhor Teu Deus O Senhor Te confirmará Para si Por povo santo Como te tem jurado Quando guardares Os mandamentos Do Senhor Teu Deus E andares Nos seus caminhos E todos os povos A terra verão Que és chamado Pelo nome do Senhor Temerão E terão temor de ti O Senhor Te dará abundância De bens No fruto do teu ventre E no fruto Dos teus animais No fruto da tua terra Sobre a terra Que o Senhor Jurou Aos teus pais Dar O Senhor Te abrirá O seu bom tesouro O céu Para dar chuva A terra No seu tempo Para abençoar Todas as obras Das tuas mãos E emprestarás A muita gente Porém tu Não tomarás emprestado O Senhor Te porá por E não por E só estarás Por cima E não debaixo Quando O que Obedecer Diz Aos mandamentos Do Senhor Teu Deus Que eu te ordeno Para guardar E Que não adianta Só guardar Tem que praticar Então você Foi chamado Para uma benção Na vida Irmãos Dê valor A esse chamado Você vai continuar Nesse batidão De vida E até quando Hein Até quando Você vai Vai ficar Relutando Contra Deus Vai ficar Falando Não Porque não é assim Não Meu irmão Obedeça Deus Tudo isso Virá Virá Mas quando Quando obedecer A Bíblia é clara Quando obedecer Pronto Eu obedeci Eu vou colocar em prática Peraí Não é para Para errar Eu não vou errar Não é para Para amaldiçoar Não vou amaldiçoar Não é para Prostituir Não vou prostituir Não é para ser desonesto Não vou ser desonesto Não é para enganar ninguém Não vou enganar ninguém Entendeu É aquilo que Deus Em outras palavras Condena Eu condeno também Aquilo que Deus aceita Eu posso aceitar na minha vida Porque sempre O Senhor Terá o melhor Para cada um de nós Está lá no livro de Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Que ele tem condições De nos dar Muito mais Além Daquilo Que pedimos Ou Pensamos Meu irmão O que a gente pensa É muito pouco Para aquilo que Deus tem Para cada um de nós Em nome de Jesus Amém Jesus Digam graças a Deus Esse é o recado de Deus Para a tua vida Curve a sua cabeça E feche seus olhos Pai Assim como está escrito Lá no livro de Efésios Capítulo de número 6 No demais Irmãos meus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do teu poder Jesus Fortaleça Cada vida Que aqui está Meu Deus Coloque a paz Mas aquela paz Que o Senhor Só o Senhor Tem condições De colocar Em cada coração Coloque Tranquilidade Na vida Deste homem Desta mulher Deste casal Desta família Senhor Coloque Senhor A tranquilidade Mostre Para esta pessoa Deus Que o Senhor Não é o opositor Dele ou dela Mas o Senhor É amigo O Senhor É pai O Senhor É aquele Que está Ao nosso lado É o socorro Bem presente Na hora Da tribulação Poder de Deus Eu coloco Cada pessoa Que aqui Está em tuas mãos E eu lhe peço Senhor Derrame Da tua bênção Derrame Do teu poder E da tua graça Pois eu os coloco Em tuas mãos E na certeza Desta bênção Senhor Que cada um Sairá daqui No dia de hoje Aliviado Tranquilo Em paz E na bênção Do Senhor Eu te agradeço Para a glória Do teu santo nome Que assim seja Amém E amém Jesus E todos digam Graças a Deus E vamos aplaudir Ao Senhor Mais uma vez Mas bem forte Irmãos Em nome do Senhor Jesus Amém Jesus Está aí o recado De Deus Para você Meu irmão É agir agora É colocar em prática Em nome de Jesus Amém